Muito bem pessoal, TV Mais de Novo Hamburgo, nós estamos aqui no hall de entrada do Palácio Festivais, agora um povarel de gente que está no intervalo das sessões e a gente encontra multimídia, além de ator de mais de 50 longas metragens brasileiros, o ator Anselmo Vasconcelos, também é roteirista, diretor, produtor. Anselmo, como é que é esse esquema aqui, multimídia dentro da produção cinematográfica brasileira? Eu acho que intuitivamente eu me aproximei de um padrão que não é nada novo, é muito antigo, que é o artista ser abrangente, ele não ser um especialista. A ideia da especialização era muito recente, ela vem com a coisa industrial, que cria essa mentalidade de que cada um tem que fazer um setor da coisa. Se a gente for olhar lá para trás, os nossos antepassados, eles faziam de tudo, eles estudavam medicina, eles criavam poesia, estudavam as estrelas, faziam teatro, música. Então eu acho que intuitivamente eu fui me aproximando dessa vontade de não me limitar a uma especialização. Por exemplo, agora mesmo alguém me falou assim, pô, vi você no Chico Xavier, eu não sabia que você fazia drama tão bem. Para mim é estranho, porque ator não é especializado em comédia ou drama, isso é uma ideia falsa que se criaram. O ator, ele representa a comédia ou a tragédia com a mesma verdade. A comédia não se faz com mentira, né? Para você fazer uma comédia legal, você tem que fazê-la com verdade, não se preocupando que aquilo seja uma comédia. Então eu não distingo dentro de mim o momento em que eu estou fazendo a comédia ou o momento em que eu estou fazendo o drama. Eu atuo, assim como quando eu crio um roteiro ou quando eu faço a produção de algum evento, a minha disposição artística é a mesma. E quando eu cuido de uma planta também, ou quando eu converso com meu filho, ou como eu estou conversando com você. Ou seja, eu não tenho essa coisa da especialização. Muito antes da filosofia punk do Faça Você Mesmo, Anselmo, o vosso conselho já fazia. É, exatamente. Eu não quero me especializar em nada. Eu quero procurar expandir todas as minhas sensações e me comunicar coletivamente. A coisa que eu mais acredito é em algo que alguém disse aqui no catálogo que eu li, se você quer se expressar sozinho, escreve uma poesia. Agora, se você quer compartilhar seus pensamentos, aí faça cinema. Anselmo, é que é o seguinte, está do outro lado agora, integrando o corpo de jurados da categoria de curtas gaúchos. É verdade. Ontem a gente falou isso, conversávamos aqui sobre... Você usou a palavra julgar. E eu rebati dizendo que não, eu não vou julgar. Eu vou apreciar, tentar entender o que cada um expressou e vamos ver em termos competitivos, aquele que melhor expressa, vamos dizer assim, o máximo de qualidade possível dentro dessa competição. Tá certo. Como é que tu analisa o momento atual da produção cinematográfica brasileira? Agora, ela deslancha mesmo? Ela está com a... A partir do momento que se conquistou mais salas de admissão, ela deslancha, já que o público tem correspondido com verdadeiros blockbusters, né? Ou seja, aqueles campeões de bilheteria, como é o... Eu queria ser você, do Tony Ramos, com a Glória Pires, aí... Estourando mais de três milhões de espectadores. É, eu acho que depois dessa terrível interrupção que foi o governo Collor ter destruído a Embrafilme, o acervo dos nossos filmes, a capacidade de comercialização e de fomento que nós tínhamos de produção, nós levamos um tempo muito grande para recuperar o público brasileiro, né? Mas junto a isso, houve um avanço da tecnologia, né? O som melhorou, a qualidade toda melhorou, novas gerações de... Mas vamos ganhar prêmios técnicos lá fora? Uma nova geração, vindo aí da publicidade, né? Vem aí o Fernando Merede, vem de onde, né? Uma nova geração de cineastas, escolas de cinema para tudo quanto é lado, cursos de cinema para quanto é lado. Então, acho que nós somos hoje um contingente humano, tecnicamente, muito mais bem aparelhado, e as salas também evoluíram. Então, acabou aquela história de que o cinema brasileiro é ruim de fotografia, o som não é bom e os atores não sabem interpretar. E os roteiristas não sabem escrever, né? Está acabando essa história colonizada, né? E nós estamos partindo para uma multifacetação de temas. Acabou essa história. Fernando Merede disse isso muito bem nessa revista do cinema. Nós não temos mais a pressão de fazer filmes sobre o Brasil. Nós agora podemos fazer todos os temas, entendeu? O Chico Xavier, ou é um filme sobre a alma humana, como eu vi ontem aqui, antes que a noite chegue, né? Um filme que não tem ação dramática, um filme que tem uma ação interna, né? Uma belíssima obra audiovisual. E o Festival do Gramado abriu com essa obra. Eu acho que ele está querendo dizer alguma coisa com isso. Beleza. Muito obrigado, Anselmo. Uma satisfação, sem dúvida alguma, tê-lo aqui na promoção da TV Mais Novo Hamburgo. E o meu abraço para o pessoal de Novo Hamburgo, que eu tenho muitos amigos lá. E eu fico aqui um grande abraço, sobretudo para a família Bom, que é uma família lá de Novo Hamburgo, que apoia as artes, que trabalha as artes. Tá certo, então. Diretamente do hall de entrada do Palácio Festivais, especialmente para a TV Mais Novo Hamburgo, com reportagem de André Zanata e mais de Lourenço Oliveira, falamos de Gramado 2010.